Com mais informação, em Porto Velho, o projeto Tenda Cidadã levou atendimentos à população do residencial Cristal da Calama. Gabriel Regis tem mais informações. Logo nas primeiras horas do dia, a população já aguardava pelos atendimentos do projeto Tenda Cidadã, que foi realizado no Cristal da Calama, zona leste de Porto Velho. A ação é da Prefeitura, executada pela Secretaria Municipal de Assistência Social à Família. Seu Francisco veio atrás do passe livre para poder viajar e visitar a mãe de 91 anos que mora no Acre. Eu tenho uma mãe que mora no Acre, que é o Rio do Sul, e ela tem 91 anos. Ela só vive com um problema de saúde e é muito difícil para mim ir daqui para lá e voltar. Se a gente tem a carteira de 12, que é as passagens, é muito caro, não é? Aí precisa estar pedindo ajuda daqui, daqui para lá, para ir visitar ela e ajudar ela lá. O senhor está fazendo o que aí agora, hein? Para medir a pressão. Fez alguns exames ali antes. Como é que está a saúde? Deu tudo negativo. E a prova está aqui. Está tudo bom? Está ok. E agora é manter o foco para seguir 100%? Isso. A população tem cada vez mais aderido às ações da Semasf. Essas filas aqui são para receber atendimentos. Segundo a Secretaria de Assistência Social, estima-se que até o final da ação, cerca de 400 pessoas serão atendidas. Nós estamos na 17ª edição do projeto Tenda da Família Cidadã, que ocorre aqui no Cristal da Calama. Considerando que todas essas pessoas da população de Porto Velho têm acesso a esses serviços durante a semana nos nossos órgãos públicos, né? Porque a gente sabe que muitas vezes tem que pegar senha, né? Muitas vezes é durante a semana esse atendimento, a pessoa não tem tempo de ir. Então a gente faz no final de semana para que a pessoa possa ir. Tenda da Família Cidadã